Aplausos 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 Dei do meu sonho uma corda de insônia Escrevei meus braços com seta Descubri rosas à larga e cidades E construí doenta Nunca te encontrei Na estrada do meu filho Dei do amor que não lupai Escrevei meu amor e beijado Que um dia até o corpo pode se ver Uma fogueira de sol e de fúria Que não será nascer Ninguém chora os gemidos, bem uidos, bem ritos, bem Pedras, bem pacas, bem pobres, bem secas, bem Peças, nem pobres, nem partes, nem peras, bem Pedras, bem pacas, bem calos, bem Sindres, nem pedras, nem pacas, nem pobres, bem Percas, nem faças, nem portas, nem farras, bem Peras, nem tomatoes, nem clas, em clas